Boletim TV Universo Esportes Vamos nessa vibe positiva, eu sou o Rodrigo Gomes e peço licença para entrar na sua casa e levar as principais informações do esporte aqui na TV Universo CBF define data dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil Quarta-feira, recheada de bons jogos, essas são as principais informações de hoje do Boletim TV Universo Esportes A CBF definiu as datas e horários dos confrontos de volta das quartas de final da Copa do Brasil Os jogos de ida são os seguintes, quarta-feira, dia 25 de agosto, às 7 horas da noite o Atlético Paranaense recebe o Santos na Arena da Baixada No mesmo dia, às 9h30, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena do Grêmio São Paulo e Fortaleza jogam no estádio do Morumbi E na quinta-feira, no dia 26 de agosto, às 9h30, o Fluminense recebe o Atlético Mineiro no estádio Olímpico Nilton Santos Já os jogos de volta estão marcados para as seguintes datas Santos e Atlético Paranaense jogam no dia 14 de setembro, às 9h30, na Vila Belmiro Flamengo e Grêmio se enfrentam no dia 15 de setembro, às 9h30, no Maracanã No mesmo horário, o Fortaleza recebe o São Paulo na Arena Castelão O Atlético Mineiro joga contra o Fluminense no dia 16 de setembro, às 9h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte Houve alteração nas datas das partidas de volta, por conta dos jogos da Seleção Brasileira, pelas eliminatórias da Copa Muita bola rolando para o futebol do Rio nesta quarta-feira Às 3h da tarde, Arte Sul e Altax Rio se enfrentam pela final do primeiro turno da Série A2 A partida acontece no estádio Nivaldo Pereira, em Austin Pela Série B do Brasileirão, o Botafogo vai até Campinas, enfrentar o Guarani, às 7h da noite, no Brinco de Ouro da Princesa O Vasco recebe o Londrina em São Januário, às 9h30 da noite Pela Copa Libertadores, o Flamengo faz o jogo de volta contra o Olímpia, às 7h15 da noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado Eu volto amanhã, logo após o Jornal da Tarde, para apresentar todos os detalhes do cenário esportivo Até lá! Tchau!